Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Qual o real papel do governo e quais são as principais reformas que o país precisa fazer neste momento? O deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, é o nosso entrevistado de hoje no Palavra Aberta. Ele vai falar sobre o direcionamento que considera que o país deva tomar. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Eduardo, nesse momento a crise econômica se agrava tanto quanto a crise política. Qual seria o papel do Congresso para tentar amenizar essas questões? Você disse bem, Regina. Nós temos uma crise política, uma crise econômica gigante, uma crise política que alimenta a crise econômica e vice-versa. O Congresso, no meu entendimento, nós temos que finalizar esse processo. Nós estamos no meio de um processo de impeachment. Ele se tornará bastante rápido, qualquer que seja o desfecho, e ele precisa ser rápido. O Brasil não aguenta mais essa falta de definição. Agora, o que me preocupa bastante, Regina, também é o dia seguinte, o que o pessoal chama de day after. Que projeto para o país nós vamos ter na hora que o Brasil tiver que de novo voltar a trabalhar? Então, é esse debate que vai ter que ser feito, na minha opinião, paralelo ao impeachment, para que no primeiro dia você possa ter um caminho, apontar um caminho para o Brasil. Pois é, porque saindo do impeachment, se ocorrer, vai assumir o vice-presidente, que é do PMDB, que esteve o tempo todo no governo. Como seria o tratamento do PMDB no Congresso, já que as críticas são ao governo em si, e não só ao partido, apesar do PT estar sendo muito falado nas manifestações, mas a crítica ao governo. Você tem razão. Isso é um fator de dificuldade para o novo governo. Por outro lado, como nós estamos vivendo um momento de muita emoção, de muito aguerrido, eu acredito que a sociedade brasileira dará um tempo, dará uma pausa, um voto de confiança para que o novo líder, no caso do impeachment, o vice-presidente Michel Temer, apresente um projeto ao país. Como ele pretende fazer com que a gente faça a transição, num período de dois anos, para que o Brasil possa sair da crise. Eu acho que a partir disso é que ele vai sinalizar para os setores políticos, a oposição, ou mesmo os setores da situação hoje, se podem confiar ou não nesse projeto. Então, vai depender muito desse líder. Se mostrar se vai ser um líder de parte do governo que está saindo, se é isso, e seria muito ruim, ou não? Será uma pessoa lá, Itamar Franco, que olhou o Brasil como um todo, fez a transição para que o Brasil pudesse ter um momento melhor. Agora, não seria o caso do Congresso ter mais um protagonismo e tentar uma reforma política nesse momento, já que estão se falando em outros sistemas de governo, para poder até evitar que ocorram os mesmos problemas, a corrupção de todos os governos que puderem vir, não é? Olha, Regina, na minha opinião, o Brasil tem várias reformas a serem enfrentadas. Eu acho que, na minha opinião, a mais importante que estaria o Brasil voltar a crescer e seria a reforma tributária. Mas, para você fazer a reforma tributária, tem uma antes, que é a reforma política. Não foi possível, no ano passado, nós tivemos algumas condições para fazê-la, não foi possível, ela acabou não ocorrendo. E, na minha opinião, o Brasil vai ter que enfrentar o Congresso essa reforma política. Agora, nesse momento, nesse caldeirão de emoção, uma crise gigante do governo, provavelmente o governo não vai continuar, eu acho muito difícil, porque você não tem uma liderança para fazer uma reforma constitucional, no qual você precisa de três quintos para aprovação. É importante lembrar, só houve reformas, reformas só são possíveis com um governo forte, que aponte para a sociedade um caminho e consiga convencer a sociedade, consensuar na sociedade e também no parlamento. Isso é absolutamente impossível hoje. Com o novo governo, a gente conseguiria, talvez, começar os primeiros passos de uma reforma. Enxugamento, não tem sentido ter 36 partidos, isso fica difícil a governabilidade, você enfraquece as ideias. Nós não temos 36 ideias, 36 linhas de pensamento. Mas com essa abertura da janela de 30 dias, isso favoreceu ainda mais. Favoreceu ainda mais. Ou seja, nós estamos, na verdade, vendo o fim de um filme de terror, que é esse processo político, o sistema político brasileiro, o sistema tributário. O que a gente espera, o que eu espero, é que após esse momento, alguém, essa liderança, o vice-presidente, ou qualquer que seja outra situação, ou novas eleições, esse novo líder precisa apontar um caminho e o Congresso precisa colaborar. Que caminho seria esse? Aí você fala. Porque, na verdade, esse projeto de país varia de cabeça para cabeça. Existem partidos com uma ideia, outros com outras, e o Brasil não conseguiu consensuar isso. Eu acho que se tem uma coisa positiva que foi o PT ter feito esse estrago no país e tudo mais, foi que alguns dogmas e algumas ideias realmente foram para a lata de lixo. Ou seja, algumas... Quais, por exemplo? Por exemplo, esse modelo é excessivamente intervencionista na vida das pessoas. Em que ponto o Estado deve intervir na vida das pessoas? No meu entendimento, é uma opinião pessoal, ele não deve intervir na atividade econômica. Ele deve usar os impostos para intervir, para equalizar as oportunidades das pessoas. Uma reforma tributária, então, seria necessária nesse sentido. Exatamente. Então, o governo tem que ser... Eu vou tentar definir com uma frase que é muito bacana, que é o seguinte. O governo deve existir para dar mão para quem precisa e não atrapalhar quem não precisa. Então, no meu entendimento, o governo, nesse modelo, e não é somente culpa do PT, isso já vem de algumas décadas, meio cultural no Brasil, existe uma interferência excessiva na vida das pessoas, na vida de quem quer trabalhar, na vida de quem quer empreender, como se isso fosse ajudar aquele outro que é o que, na verdade, tem que ser ajudado. Não acaba atrapalhando. Então, como é que você faz esse tipo de equilíbrio? Através dos impostos. Recolhendo impostos, você consegue, através de dois... Vou citar dois programas sociais, que eu sou fã e acho que esses deveriam ser centrados e preservados. Previdência social. Previdência é um programa dos mais abrangentes, que pega todo mundo que não pode mais trabalhar ou que, na verdade, já contribuiu e garante a sociedade como um conjunto, garante que ela tenha o seu sustento. Absolutamente justo. O segundo programa, que foi os programas de transferência de renda direta, criados pelo Fernando Henrique Cardoso, que hoje é chamado de Bolsa Família. Ele tem uma eficiência gigante. Por quê? O dinheiro, ele sai sem intermediário. Ele sai do poder central, direto nas pessoas que, necessariamente, não podem trabalhar naquele momento, ou de momento de fragilidade social, ou uma mãe, por exemplo, que tem sete filhos. Então, ele é um programa direto. Esses dois programas, na minha opinião, são programas de sucesso e deveriam ser, na verdade, toda a agenda social deveria ser entrada de programas desse tipo. Só esses deveriam ser mantidos e outros, como Minha Casa Minha Vida e outros tantos. Na minha opinião, isso não deve ser um programa social. O financiamento, se o Brasil... O que acaba acontecendo é o seguinte. Eduardo, mas você precisa de juros baratos para fazer. O problema é que o governo encarece o juro, aí ele é obrigado a pegar dinheiro público, dinheiro dos impostos, e subsidiar uma parte do empresariado para fazer casa barata. Ora, basta que você não tenha juros altos, que o sistema se resolve sozinho. O governo se endivida, cria despesas maior que a receita, é obrigado a jogar taxa de juros lá em cima, depois é obrigado a se endividar mais um pouco para pegar dinheiro e dar para alguns. Ou seja, esse modelo está errado. Se nós tivermos taxa de juros razoáveis, os empreendedores não terão dificuldade nisso para construir. O que você tem que fazer é o subsídio direto. Aquelas pessoas que têm renda muito baixa, você subsidia. Mas, por exemplo, você pode fazer isso através do próprio Bolsa Família. Você coloca dentro do Bolsa um critério daquelas pessoas que não têm moradia própria ou, porventura, têm deficiência para pagar esse aluguel e você coloca para um critério que aumenta. Você não precisa intervir e o poder público, ele, construir a habitação. Isso encarece, licitar isso encarece, dá margem à corrupção, dá margem a uma série de coisas que distorcem o mercado. Então, o governo, na minha opinião, deve adir diretamente nos programas que transferem renda direta. No mais, deixe as pessoas trabalharem, deixe as pessoas empreenderem e tirem delas o imposto justo, que é o imposto de renda, para poder fazer essa equalização social. Agora, deputado, voltando à questão do impeachment ou não, que pode ocorrer, não seria o caso, então, de se antecipar umas eleições diretas? Porque, quanto ao processo de impugnação de candidaturas que o TSE já está avaliando, esse não seria uma saída mais rápida até, porque aí envolveria toda a chapa e não só a presidente Dilma. É a tese que eu defendo, ou seja, o mais justo seriam novas eleições, porque eu entendo que a última eleição foi ilegítima, ilegal, mas tudo bem. Agora, nós temos um processo legal, nós temos que respeitar a Constituição. Um processo, uma cassação de chapa, ele demandaria um tempo, que provavelmente se adentraria no início do outro ano. Com isso, teríamos eleições indiretas, nada contra, é a Constituição. Então, o problema é uma coisa que eu tenho falado desde o primeiro dia do ano, do início do mandato da presidente Dilma. O Brasil aguenta esperar até 2018? A condição econômica aguenta? As pessoas aguentam esse erro brutal que foi esse modelo de 10 anos? O modelo que não pegou condições externas absolutamente favoráveis, com a moda em cima, em vez de fazer o dever de casa, fazer as reformas necessárias, pegou o dinheiro e fez gastos necessários? E era tanto dinheiro que até a corrupção adentrou? Então, eu entendo que a eleição seria o melhor, sabe, Regina? Mas nós temos que respeitar o rito e a cassação pelo TSE é muito mais demorada do que o próprio impeachment. Está certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Você pode acessar esta e também as outras edições pela internet. É no site camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.